É um Pelé. Foi Pelé. Pra mim foi ele, né? Pra mim, o rei é o Pelé. Ele é o rei, né? O rei sempre é o maior, não é? Porque o rei é respeitado, né? E quem foi rei sempre será a majestade. O futebol perde sua majestade. Morreu nesta quinta-feira Edson Arantes do Nascimento. Ou simplesmente, para o mundo, Pelé. O rei do futebol lutava contra um câncer de cólon, diagnosticado em 31 de agosto de 2021. Infelizmente, ele perdeu a batalha e nos deixou aos 82 anos. Apesar da despedida de Pelé, para muitos ele será insuperável na história do futebol. Pela história do Pelé, a trajetória dele. Tá certo que hoje vem Messi, vem muitos caras aí. Mas pela história do Pelé, pela seleção brasileira e pela história dele com o Santos, acho que hoje em dia é muito difícil um jogador vestir a camisa igual ele vestiu pelo Santos. Ver o Pelé jogar, isso aí ninguém vai ver mais. Eu vi e eu fui abençoado por isso, viu? Não vai ter mais, né? Você vê o Pelé, ele não fumava, ele não bebia. E ele fez 1.282 gols, ele não mexia com droga, não fez nada. Ele foi um mito, né? Ele tirou o chapéu para ele, né? Ele era muito técnico, entendeu? Ele saía de jogada que você não acreditava. Mas, infelizmente, pode ser que venha outro agora. Vai demorar um pouco, hein? Em 2009, a Estéreo Som teve o privilégio de conversar com o rei do futebol. O responsável por essa entrevista foi o apresentador Robson Cabrini, em um bate-papo bem descontraído e divertido. Prazer é todo meu de falar para toda a região aqui, Campineira, é uma satisfação. Aliás, todo o interior paulista te ouve, te escuta, e é sempre uma honra poder abraçar os meus amigos brasileiros. Graças a Deus, a Estéreo Som é uma rádio muito forte aqui na região, uma rádio de Limeira, que fala para todo o estado de São Paulo, para todo o sul de Minas, e pela internet, agora com uma nova página, fala para o Brasil e para o mundo todo, né? Foi um privilégio porque nem eu sabia que um dia eu teria essa oportunidade de estar ao lado do consagrado, do mito, do rei Pelé. E no ano de 2009, o Pelé gravou uma música com o Edson, que é amigo da gente também, e que seria lançada para a Copa de 2010. E o Pelé veio para a Limeira para participar de uma festa, né? E assistir o clipe dessa música, e justamente coincidiu em ser Natal. E a gente tinha um especial de Natal. Eu convidei o Pelé para participar e ele topou. Então, foi uma coisa assim, não era nada combinado, nada pronto. Pelé vai estar aí tal dia, aquela expectativa. Não, o Pelé chegou e veio. Então, foi um negócio diferente, um negócio que parou a cidade para ouvir o Pelé falando. Que foi, eu diria que foi a única rádio no Brasil que teve o Pelé na véspera de Natal, é a estéreo som. Pelé foi, e sempre será lembrado, por levar a alegria dos pés do futebol para o mundo. É como diz o ditado, quem é rei nunca perde a majestade. O Pelé costumava dizer que ele tinha cinco mundiais. Três Copas do Mundo e dois Mundiais pelo Santos. Então, jamais, esquece, esquece. Isso já está gravado, né? Os países falam isso, né? Jamais, ninguém vai ter um jogador. Mesmo os argentinos que diziam que o Maradona era o rei. Maradona, respeite seu talento, mas rei você não é não, né? O rei foi o Pelé e continuará sendo o Pelé, o rei do futebol. O rei foi o Pelé, o Pelé. A CIDADE NO BRASIL